Eu sou Paulo Lana, professor do Instituto de Física da UFMT. Eu gostaria de ressaltar a importância da pesquisa científica para enfrentar situações de calamidade pública. Por exemplo, o Instituto Butantã em São Paulo e a Fiocruz no Rio de Janeiro foram criados para combater a peste bubônica que havia chegado ao Brasil em outubro de 1899. Infelizmente, nos últimos anos, a ciência vem sendo desacreditada, o que torna a atual pandemia um pouco mais complicada. Vemos pessoas minimizando os efeitos do distanciamento social e até propagando que há medicamentos que curam a Covid-19. Essas informações são enganosas, pois ainda não há estudos científicos rigorosos que comprovem a eficácia desses medicamentos. E é para defender a ciência que eu convido a todos para participar da Marcha Virtual pela Ciência no próximo dia 7, nos canais da SBBC no YouTube e Facebook. Fiquem em casa com a ciência!